Então, ó, acabou a peça, a lateral todinha, já fizemos todo o acabamento. Agora, o que sobrou naquela parte do ar, que a gente vai fazer o reaproveitamento. Então, vamos fazer a porta que sobrar, pode ser para a lama, tem outras peças assim. Vamos lá. Então, já removemos o excesso, tá? Vamos começar a parte de aplicação. Com sempre, tá, ó, do meio pra fora. Então, vamos lá. A gente dobra o papel. Pra ficar mais fácil pegar a goro, tá? Achei até a metade. Pra poder ter uma firmeza maior aqui na mão, ó. Pega os dois juntos. Bom, acabamos de exprimir. Espatular a porta. Agora, a gente vai pra parte de tirar o excesso e começar a dobrar pra dar o acabamento. Agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou soprar aqui em volta disso aqui tudo. Uma trava descansando, tá? E depois fazer essa parte aqui em perna. A gente vai fazer essa parte aqui em perna. Fechei ela, ó. Fechei ela, ó. Fechei ela. Jogo no ar todo pra dentro, ó. Tá, ó. Tudo pra dentro. Eu vou usar essa saída de ar. Fazer um corte. Fiz um furo. Levantar aqui, ó. Porque aqui vai ser nossa saída de ar. Isso aqui não pode fechar nunca. Então, eu vou cuidar daqui. Eu sempre consigo buscar. Sopra a peça por inteiro. Tá? E começa daqui pra lá. Faz de um lado, faz do outro. Deixa eu ver aqui em cima. Sopra. Que ele fica estável de novo. E fecha essa saída de ar que você fez. E joga pra dentro de novo, ó. Aqui. E aqui. Agora a gente pode vir pro corte. Beleza? Então, agora, a parte de acabamento. Esse é um tipo de dobrar pra dentro. Tá? Que a gente fala. É... A gente fez a porta. Eu quero dobrar o material pra porta. Então, tem um excesso aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou cortar rente a lateral. Tá? O que sobrar, eu vou jogar pra dentro. Como se fosse assim, ó. Eu adeseio para a lama. Ficou aquele adeseio por cima. Então, a lâmina vem aqui, ó. Encostada na porta. Vou cortar nessa posição aqui, ó. Exatamente assim. Pra o que sobrar aqui, a gente dobrar. Vamos lá. Corte. Ó. Gente, ó. A lateral, ó. A lâmina tá apoiada lá, ó. Então, eu só desço a lâmina, ó. Aqui, eu não cortei porque é a parte do bico. Eu vou dar uma tensão maior aqui pra ele. Já essa parte, a gente vai dobrar também, ó. Tá? Vou levantar aqui. Passar a crepe salvando de novo. E agora... Opa. Beleza. Por que abrir a porta? Porque a gente vai fazer essa parte por dentro. Que é a parte da porta. Então, esse excesso aqui, deixar por cima da pita, vai ser usado pra cobrir o circuito. Primeira coisa, vamos lá. Soltar. Deixar a tensão. Fora a fora. Primeira coisa, parede da porta, ó. Essa parte aqui, ó. Do vinco da porta. Fora a fora. Tá? O que que a gente tem que fazer aqui? Já uma... Do que vai ficar realmente mesmo. Tá? Então, aqui eu tenho que cortar pra gente poder baixar essa parte aqui. Porque senão não vai baixar. Tá? Vou cortar mais ou menos aqui, ó. Tá? Dá o suficiente pra gente dobrar e tem excesso aqui pra mim trabalhar também. Tá? Fazer assim, ó. Pra quem fez esse corte, eu vou cortar aqui, que já é o suficiente. Pronto. Agora eu consigo dobrar aquela parte ali. Como a gente faz isso? Levantando a borracha. Ó. Passa a porta por dentro. Dobrei um pouquinho ela. O que a gente precisa pra encaixar. O que a gente precisa pra encaixar. Encaixou já, ó. Tá? Vou deixar assim aqui já. Pra você poder ver como vai ficar, ó. Beleza? Por que a gente começou por aqui? Porque a gente vai começar pelos bicos, tá? Tem esse, tem esse. E tem um aqui embaixo. A gente vai forçar o material. Como é que a gente vai fazer isso agora? Vou usar um soprador. E a espátula flexível. E aí, quando vai trocar de espátula? Ó. Primeiro essa parte da ponta. Tiro um pouquinho pra cá, pra fazer o canto, ó. Isso. Só rodei, tá? Ele fica assim no começo, mas depois a gente vai levantar pra arrumar tudo. Com essa parte aqui, ó. Agora a gente pode vir descendo mais um nível aqui, ó. Fora a fora. É o bico. Chegando no bico, mesma coisa. Deixa eu dobrar isso aqui já também. Pronto. Pronto, agora a gente pode vir baixando. Se ficar muito enrugado, a gente vem soprando pra tirar a tensão do material. Isso sim. Precisa. Vai aliviar no material. Então, fazendo essa parte aqui, ó. Nós vamos fazer agora essa parte de baixo. Vira até essa ponta da borracha. Tá? O que que eu vou fazer aqui agora, ó. Com o meu dedo, ó. Eu vou fazer a primeira coisa é a parede, ó. Tá, ó. Não só moldar. Bora fora. Agora. Chegou no biquinho, não precisa fazer o bico todo assim agora, tá? Natural. Nós vamos chegar aos poucos lá. Tá? Pode deixar assim. Pode deixar assim também, ó. Dá uma sopradinha aqui. De novo. Agora tá na parte mais baixa. O bico já tá na parede total, ó. Tá, ó. Deixa o bico aqui. E, ó. Deixa esse bico assim por enquanto, ó. De novo. Essa parte aqui que eu sei que é reta, eu vou fazer o quê, ó. Baixar aqui. Puxar o dedo, ó. Tá até a outra curva também. Passar a curva. De novo. Volto. O bico sopra. Vem fazendo. Aperta ele. Pra cima. Pra baixo. Vamos atender. É isso aí. Bom, como já fizemos essa parte de abaixar lá atrás da porta todinha, só falta essa parte do freezer. A gente já fez esse bico, tá? Então a gente já fez esse bico pra depois vir numa rega só. Vamo lá. Aqui eu já vou aproveitar. Já que eu já levantei aqui, eu vou levantar ele todo aqui. Já que eu venho abaixando aqui, ó. Só mais ou menos. Dá pra ficar mais certo já. É isso aí. Aqui eu vou fazer um corte pra cima aqui, ó. Tá? Nessa direção. A gente tem um bico pra trabalhar. Vamo remover uma parte da fita aqui já, ó. Pra não atrapalhar a gente. Tá? E a gente tem esse acesso agora aí, ó. Desse lado aí. Bom, mesmo processo. Vamo levantar um pouco da borracha aqui, ó. 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 E aqui foi o que a gente precisava que fosse. Aí ele vai fazer a remoção do excesso. Tá? Vamo começar agora. Vamo cortar aqui, que é o final do bico. Tá? Vou cortar um pouco desse excesso pra não atrapalhar a gente. E aqui eu vou fazer um corte no meio. Então, parte de baixo. Outra parte. E a outra parte. Tá? Aqui dá pra remover esse excesso também. E ele dentro também, ó. A parte interna lá, ó. Dentro da borracha. Tá? Até aqui. Agora aqui, a gente. Acaba de jogar o excesso pra dentro. Tá? Fizemos o bico. Então agora, vamos tirar esse excesso aqui de cima. Eu tô usando esse dedo aqui de guia. Tá? Pra ele ficar sempre na reta. Mesmo processo agora, ó. Vou levantar a borracha aqui. Primeiro, vou pegar tudo pra fora essa parte aqui. E aí? Bom, ó. Não, pode ser muito bom. Ficou suficiente Com pouca lâmina A gente vai cortar lá no vão O excesso do material Entre a borracha E a porta E agora Pula pra dentro E vem reforçando o acabamento Isso aí Então ó, acabamos agora Essa porta Vamos repetir esse processo Nessa porta aqui agora Beleza? E aí E aí Então, vamos lá.